Temos uma surpresa, Shelly. Grande surpresa, na verdade. Um músico moçambicano, que nós falamos anteriormente, que também vai abrilhantar a nossa gala. Ele que vai fechar com aquela chave de ouro, como dizemos popularmente. Exatamente. Dizer que é um músico versátil, irreverente. Ele canta e encanta através da sua marrebenta e sol. Já ganhou vários prêmios nacionais e cá está para o seu show. Deu também os seus primeiros passos aqui na televisão de Moçambique. Então fazia assim todo o sentido convidá-lo. Minhas senhoras e meus senhores, recebam... Não há mais palavras. É um músico, óbvão, óbvão, óbvão. É um músico, óbvão, óbvão, óbvão! É um músico sopra ele. Enquanto a humilde e vem com a palavra e eu não sei. Amém. 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 Amém.